Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Hoje, dia 13 de outubro, terça-feira, a igreja celebra como santo do dia, São Eduardo, filho do rei Eteufredo II e neto do rei também, Santo Eduardo, o mártir. São Eduardo III tornou-se também rei da Inglaterra, editou leis que passaram para a história como as leis de Santo Eduardo. Ao subir no trono, foi obrigado a casar-se. Sua esposa se chamava Edith Goldwyn, filha de um barão que se mostrava favorável, mas depois revelou-se como grande opositor, pois dando a sua filha em casamento, planejava tirar vantagens do reinado da Inglaterra. Mas o casal tornou-se profundamente amigos, oravam juntos e não tiveram filhos, pois, de comum acordo, conservaram-se em perfeita castidade. Conhecido como o administrador justo e generoso e o bom rei, São Eduardo soube utilizar-se de uma fortuna, não apenas para regalias, mas muito mais, melhorar as condições de vida do seu povo, principalmente dos mais humildes, restaurou a abadia de Westminster, sem jamais empregar a força, e sim em concessões pacíficas, dizendo, Não desejo obter um reino à custa de sangue humano. Em vida fez vários milagres e sua festa é celebrada hoje e não na data de sua morte, pois passaram a comemorá-la no dia do translado do seu corpo, e que ocorreu neste dia para a igreja de São Tomás de Catemburgo, venerado por sua piedade e intenso espírito de caridade. São Eduardo, rogai por nós! Legenda Adriana Zanotto